E chegaram rumores de que o único personagem que destoava do line-up de Thunderbolts está fora do filme. A fantasma desapareceu? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E dá uma olhada aí se você já se inscreveu nesse canal, se você está inscrito. De repente você se desinscreveu sem querer, sem querer. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você ter sempre notificações. São dois, três, quatro vídeos por dia. E finalmente, deixa o like. Falar em deixar, temos esses rumores aqui, chegando. De que fantasma, a vilã do filme Homem-Formiga e Vespa, de Homem-Formiga 2, que sobrevive, que é uma coisa rara pra filmes na Marvel, que foi anunciado oficialmente, em evento oficial, por Kevin Feige. Tá no Thunderbolts, tá lining up ali, todos os anti-heróis que compõem-se. Esse grupo que vai ser tipo um anti-vingadores. São vingadores capazes de pegar missões. Missões controversas, missões eticamente duvidosas, missões que nenhum vingador aceitaria. Tava lá. Fantasma. Beleza. Eu adorei, porque é a única personagem diferente de todos aqueles ali. Porque você só tem super soldado. Você tem a Viúva Negra, Helena Balova, que é uma super soldada. Nós temos o treinador, que é também uma super soldada, com outras habilidades, mas é a mesmo princípio. O Guardião Vermelho, que é o super soldado soviético. O agente americano, super soldado. Capitão América Dark. O Buck, que também, de certa maneira, é um super soldado. E só. Todo mundo é super soldado. Já tinham garantido que o Barão Zemo não estava nesse grupo. E o Barão Zemo, em algumas versões dos quadrinhos, é o fundador da história. É a parte importante da história. Mas tiraram o Barão Zemo. Eu acho um desperdício de um grande ator, que é o Daniel Brew. E um grande dançarino. Mas ok. Agora, tirar a Fantasma, eu achei vacilo. Desse Insider Anônimo. Can we get some toast? Fantasma foi retirada e não estará no filme Thunderbolts, apesar de ter sido anunciada. O que é muito estranho, porque a atriz Hannah John-Keyman está lá na apresentação, ao vivo, anunciando o filme. Será que vão demitir a menina? Mesmo depois dela aparecer na frente do público inteiro, dizendo que está no filme? Ela é o quê? O Gambit? Estão dizendo que esse filme vai ser um Viúva Negra 2. Só não se chama Viúva Negra 2, porque não tem Scarlett Johansson e eles acharam que o público fosse estranhar a ausência da atriz. Talvez, na hora da finalização do roteiro, no segundo tratamento, terceiro tratamento, não conseguiram ver sentido nessa personagem com essa história. Talvez, justamente, por ela ter uma origem tão diversa. Por ela não estar diretamente conectada à trama do super soldado. Que parece que é o que vai guiar esse filme. Esse filme vai ser sobre a repercussão e as consequências do projeto super soldado lá na Segunda Guerra Mundial, que tentou ser repetido um milhão de vezes. E foi base pra grande parte dos super poderosos do universo Marvel. Talvez a personagem não tenha funcionado na trama. Talvez, na hora que viram o roteiro, falem assim, pô, essa personagem tá destoando. Essa personagem não encaixa. Essa personagem não precisa de mais apresentação. Ela precisa de mais tempo de tela pra funcionar. E nós não temos tempo. Porque o filme tem que ser mais curto. A tendência da Marvel tá sendo fazer filmes mais curtos. Pra custar menos. Pra, né, economizar uma grana. E, além disso, passar mais vezes no cinema. Ter mais sessões de cinema. Filmes menores têm essa vantagem. Ao invés de três vezes por dia, pode passar quatro. Isso aumenta a bilheteria. Homem-Formiga e Vez, por exemplo, estavam dizendo Não, vai ter três horas. Vai ter, na verdade, duas. Doutor Extremo de Vés da Loucura. Mesma coisa. Ah, vai ter três horas porque vai ter um monte de gente. Tem um monte de personagem aparecendo. Nada. Duas horas também. Thunderbolts não deve ser muito longo. E uma personagem que tem uma origem tão diversa e precisa de uma justificativa forte pra estar nesse grupo, talvez tenha ficado realmente fora de alinhamento e essa seja a explicação de tirarem a fantasma se a notícia for real, se o rumor se confirmar. Beleza. Tira lá, fantasma. Eu só acho, do ponto de vista criativo, um vacilo. porque é a única personagem que tinha superpoderes, realmente, que dava um diferencial pra equipe. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com Vingadores, com Quarteto Fantástica, com X-Men, é que a diversidade de poderes e a diversidade de backgrounds e a diversidade de visões de mundo faz a dinâmica da história. Então você consegue propor pra esse grupo diversas ameaças diferentes, porque sempre alguém lá dentro vai saber lidar com aquela ameaça específica. Isso, criativamente, plasticamente, funciona muito bem. Não. É todo mundo forte, ágil, resistente e armado. Só. Só. E acaba sendo algo maçante. Porque você tem uma equipe formada do mesmo personagem copiado e colado. E eu acho que prejudica do ponto de vista criativo, do ponto de vista das histórias que vão ser propostas pra esse grupo específico. Prejudica. E só a única explicação que eu tenho é essa. no roteiro não encaixou. Não deu pra colocar. Esse personagem precisava de mais trabalho. Pelo mesmo motivo, Abominável não está. Que era o outro personagem que estava com todos os rumores. Que já voltou em Mulher Hulk. E poderia estar na equipe. Não está. Abominável realmente se redimiu. Está lá no namastê dele. Hulk Vermelho não tem esperança mais. Se aparecer vai ser só na nova ordem mundial. Tem esse grande inimigo que dizem que é um sentinela. Que também genericão. Um vilão que faz tudo. Pra mim não é um bom vilão. Um bom vilão tem limitações. E o Sentry é um personagem sem limitações, basicamente. Ele é ultra poderoso. E com essa equipe de Capitães América genéricos. Todos com o mesmo princípio ativo. Todos com o mesmo estilo de poder. E o que faz a coisa ser atraente e cativante é justamente a diversidade. É a diferença. A diferença que faz a parada ficar maneira. Então eu fico chateado com essa notícia. Se for real é uma perda pro filme. Mas se for o que o roteiro conseguiu se virar pra contar uma boa história, a história tá sempre na frente. A história tá sempre na frente dos nossos desejos de quadrinheiro onde nos quadrinhos é muito fácil. No quadrinho tudo funciona. No quadrinho tudo encaixa. Viu o profissional lá e foi. No cinema é diferente. Nós temos que contar uma história que faz sentido pro público geral. Pro público que não tá por dentro dessas loucuras, maluquices e inconsistências que acontecem toda hora nos quadrinhos. Mas é isso aí que eu queria conversar com você. E você? O que você acha? Fantasma fora de Thunderbolts? É golpe? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho